É isso aí, quando beber, lembre de mim, paixão Fizemos tantos conosco, mas uma noite dessa resolveu sair Chamou suas amigas pra se divertir, pra não se preocupar que não voltava tarde Quatro da manhã, não ligou e nem mandou mensagem Acho que não mereço tanta sacanagem Quando bebe não lembra de mim, e nem sente saudade Quem ama de verdade quando bebe liga Liga pra dizer que quando bebe lembra Que entre um gol e outro já não se controla Quem ama de verdade quando bebe liga e chora Quem ama de verdade quando bebe liga Liga pra dizer que quando bebe lembra Que entre um gol e outro já não se controla Quem ama de verdade quando bebe liga e chora Beto pisadinha Fizemos tantos conosco, mas uma noite dessa resolveu sair Chamou suas amigas pra se divertir, pra não se preocupar que não voltava tarde Quatro da manhã, não ligou e nem mandou mensagem Acho que não mereço tanta sacanagem Quando bebe não lembra de mim, e nem sente saudade Quem ama de verdade quando bebe liga Liga pra dizer que quando bebe lembra Que entre um gol e outro já não se controla Quem ama de verdade quando bebe liga e chora Quem ama de verdade quando bebe liga Liga pra dizer que quando bebe lembra Que entre um gol e outro já não se controla Quem ama de verdade quando bebe liga e chora Quem ama de verdade quando bebe liga Liga pra dizer que quando bebe lembra Que entre um gol e outro já não se controla Quem ama de verdade quando bebe liga e chora Quem ama de verdade quando bebe liga e chora Quem ama de verdade quando bebe lembra Quem amar de verdade quando bebe liga ORG Decola, decola no aviãozinho Ora a galera que ia correr no jatinho Mais uma pra tocar no paredão Pra tocar no paredão Bebe o pisadinho Fim de semana vou chamar a galera Embora decolar Comprei um jatinho pra gente farrear Fim de semana vou chamar a galera Embora decolar Comprei um jatinho pra gente farrear E vai subindo, subindo, subindo Já tá no grau, a galera é moral Então solta o grito aí Que a tremidinha é geral Tremidinha, tremidinha, tremidinha Do jatinho, bora galera Fazendo aviãozinho Tremidinha, tremidinha, tremidinha Tremidinha, tremidinha Do jatinho, bora galera Fazendo aviãozinho Tremidinha, tremidinha, tremidinha Do jatinho, bora galera Fazendo aviãozinho É paredão, é paredão, é paredão Pega o pisadinho Fim de semana Fim de semana vou chamar a galera Embora decolar Comprei um jatinho pra gente farrear Fim de semana vou chamar a galera Embora decolar Comprei um jatinho pra gente farrear E vai subindo, subindo, subindo E vai subindo, subindo, subindo Já tá no grau, a galera é moral Então solta o grito aí Que a tremidinha é geral Tremidinha, tremidinha, tremidinha Do jatinho, bora galera Fazendo aviãozinho Tremidinha, tremidinha, tremidinha Do jatinho, bora galera Fazendo aviãozinho Tremidinha, tremidinha, tremidinha Do jatinho, bora galera Fazendo aviãozinho Tremidinha, tremidinha, tremidinha Do jatinho, bora galera Fazendo aviãozinho Tremidinha, tremidinha Tremidinha do jatinho, bora galera Fazendo aviãozinho Tremidinha, tremidinha Tremidinha do jatinho, bora galera Fazendo aviãozinho Tremidinha, tremidinha Tremidinha do jatinho, bora galera Fazendo aviãozinho Paredão, paredão Pra tocar no paredão, pra tocar no paredão Repete pisadinha Decolou Quero o seu amor agora Não há saudade depois Seus carinhos pela vida fora Antes que o fim Para entre nós dois Quero sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separe Em alguma estação Quero flores em vidas Seu sorriso a me iluminar As lágrimas de despedidas Não estarei por perto Pra enxugar Eu quero viver a vida Quero flores em vidas Colhidas no jato do amor Eu quero viver a vida Quero flores em vidas Colhidas no jato do amor Yeah, yeah Beto pisadinha Quero flores em vidas Seu sorriso a me iluminar As lágrimas de despedidas As lágrimas de despedidas Não estarei por perto Pra enxugar Eu quero viver a vida Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas no jato do amor Eu quero flores em vidas Eu quero flores em vidas Colhidas no jato do amor Eu quero viver a vida Quero flores em vidas Quero flores em vidas Colhidas no jato do amor Eu quero flores em vidas Quero flores em vidas Colhidas no jato do amor Yeah, yeah Do nosso amor De nosso amor Beto pisadinha, Beto pisadinha Rapaziada, aqui não tem conceito Eu tô é muito doido, eu gosto da zoada Rapaziada, tá tudo muito belo Aqui não tem conceito, eu gosto da zoada A galera tá chegando, vai rolar o carnaval As meninas do colégio, são novinhas, são moral A cerveja tá brincando, já chegou o carro de som O DJ tá detonando, e as cantinhas tão dançando aí Desce novinha, desce novinha, desce novinha Assim papai vai passar mal Desce novinha, desce novinha, desce novinha Assim papai vai passar mal Assim papai vai passar mal Rapaziada, aqui não tem conceito Eu tô é muito doido, eu gosto da zoada Rapaziada, tá tudo muito belo Aqui não tem conceito, eu gosto da zoada A galera tá chegando, vai rolar o carnaval As meninas do colégio, são novinhas, são moral A cerveja tá brincando, já chegou o carro de som O DJ tá detonando, e as cantinhas tão dançando aí Desce novinha, desce novinha, desce novinha Assim papai vai passar mal Desce novinha, desce novinha Desce novinha, desce novinha, desce novinha Assim papai vai passar mal Assim papai vai passar mal Vai bombar! Perto pisadinha, perto pisadinha Avisa a galera, vai todo mundo lá Mais um fim de semana que a festa vai bombar Avisa a galera, vai todo mundo lá Mais um fim de semana que a festa vai bombar Tudo tá no ponto, tá chegando aí uma caminhonete de cerveja O paredão batendo, toca pisadinha Muita moda sertaneja, só convidei as top, veja só como é que é A festa tá bombando, tá lotada de mulher Que as mina quer mexer, as mina quer dançar Bora beritar, bora beritar Desce aí pra mim uma caixada e oi de pá Que a festa vai bombar E tá bombando, tá bombando, tá bombando Mais um fim de semana e a festa tá bombando E tá bombando, tá bombando, tá bombando Só tem top na balada e o som tá estourando E tá bombando, tá bombando, tá bombando Mais um fim de semana e a festa tá bombando E tá bombando, tá bombando, tá bombando Só tem top na balada e o som tá estourando Avisa a galera, vai todo mundo lá Mais um fim de semana que a festa vai bombar Avisa a galera, vai todo mundo lá Mais um fim de semana que a festa vai bombar Tudo tá no ponto, tá chegando aí Uma caminhonete de cerveja, um quaredão batendo Toca pisadinha, muita moda sacaneja Só convidei as top, veja só como é que é A festa tá bombando, tá lotada de mulher E as mina querem mexer, as mina querem dançar Bora beritar, bora beritar Desça aí pra mim uma caixa de ouro de par Que a festa vai bombar E tá bombando, tá bombando, tá bombando Mais um fim de semana e a festa tá bombando E tá bombando, tá bombando, tá bombando Só tem top na balada e o som tá estourando E tá bombando, tá bombando, tá bombando Mais um fim de semana e a festa tá bombando E tá bombando, tá bombando, tá bombando Só tem top na balada e o som tá estourando E tá bombando, tá bombando, tá bombando Mais um fim de semana e a festa tá bombando E tá bombando, tá bombando, tá bombando Só tem top na balada e o som tá estourando Vou chorar Vai doer Se eu ficar Sem você Rebeca o pisadinha Rebeca o pisadinha Pra tocar no coração Paixonado Se sai das malas Não vai embora Fica comigo Não percebeu Que sem você Eu não consigo Se tudo passa A vida passa Mas o amor que eu sinto por você Não vai embora Não me abandone O que é que eu vou fazer Com essa solidão Diz pra mim que não vai ser o fim Diz pra mim Vou chorar Vai doer Se eu ficar Se eu ficar Sem você Vou chorar Vai doer Se eu ficar Sem você Pra falar de amor Pra falar de amor Pra tu pisadinha Pra tu pisadinha Se sai das malas Não vai embora Fica comigo Não percebeu Não percebeu Se eu ficar Se eu ficar Sem você Vou chorar Vou chorar Vou chorar Vai doer Vai doer Pesadinha Beto pisadinha Ao vivo É mais de um dia Eu aqui no bar Bebendo Só pensando Nela O coração Tá doendo O louco De saudade Dela É mais de trinta dias Apaixonado Eu tô ficando louco Desesperado Diz aí O que é que eu vou fazer Eu vou pedir mais uma Pra beber Diz aí O que é que eu vou fazer Eu vou pedir mais uma Pra beber Garçom Desce pra mim Umas dez garrafas Que hoje eu vou beber Até encher a cara A paixão tá no limite Nem beber não passa Por isso eu vou beber O uísque e cachaça Passa um desce pra mim Umas dez garrafas Que hoje eu vou beber Até encher a cara A paixão tá no limite Nem beber não passa Por isso eu vou beber O uísque e cachaça Um bom demais Beto pisadinha É mais de um dia Eu aqui no bar Bebendo só pensando nela O coração tá doendo Louco de saudade dela É mais de trinta dias Apaixonado Eu tô ficando louco Desesperado Diz aí O que é que eu vou fazer Eu vou pedir mais uma Pra beber Diz aí O que é que eu vou fazer Eu vou pedir mais uma Pra beber Garçom desce pra mim Umas dez garrafas Que hoje eu vou beber Até encher a cara A paixão tá no limite Nem beber não passa Por isso eu vou beber O uísque e cachaça O uísque e cachaça Darçom desce pra mim Umas dez garrafas Que hoje eu vou beber Até encher a cara, a paixão tá dormindo Nem bebendo passa, por isso eu vou beber Por isso que cachaça Hoje nós vamos secar o bairro, vou encher e derramar E a mulherada vai beber, vai beber sem parar Hoje nós vamos secar o bairro, vou encher e derramar E a mulherada vai beber, e sou eu quem vai pagar Encher e derramar, com beco pisadinha Todo mundo aí, quem gosta da balada E gosta de mulher, e cerveja gelada Ou dá um grito aí, só quem for solteiro Que veio pra curtir a pegada do vaqueiro Ou dá um grito aí, quem gosta da balada E gosta de mulher, e cerveja gelada Ou dá um grito aí, só quem for solteiro Que veio pra curtir esse somaneiro Hoje nós vamos secar o bairro, vou encher e derramar E a mulherada vai beber, vai beber sem parar Hoje nós vamos secar o bairro, vou encher e derramar E a mulherada vai beber, vai beber sem parar Hoje nós vamos secar o bairro, vou encher e derramar E a mulherada vai beber, vai beber sem parar Hoje nós vamos secar o bairro, vou encher e derramar E a mulherada vai beber, e sou eu quem vai pagar Ou dá um grito aí, quem gosta da balada E gosta de mulher, e cerveja gelada Ou dá um grito aí, só quem for solteiro Que veio pra curtir a pegada do vaqueiro Ou dá um grito aí, quem gosta da balada E gosta de mulher, e cerveja gelada Ou dá um grito aí, só quem for solteiro Que veio pra curtir esse somaneiro Hoje nós vamos secar o bairro, vou encher e derramar E a mulherada vai beber, vai beber sem parar Hoje nós vamos secar o bairro, vou encher e derramar E a mulherada vai beber, e sou eu quem vai pagar Hoje nós vamos secar o bairro, vou encher e derramar E a mulherada vai beber, vai beber sem parar Hoje nós vamos secar o bairro, vou encher e derramar E a mulherada vai beber, e sou eu quem vai pagar Hoje nós vamos secar o bairro, vou encher e derramar E a mulherada vai beber, vai beber sem parar Hoje nós vamos secar o bairro, vou encher e derramar E a mulherada vai beber, e sou eu quem vai pagar Vem, o cheiro derrama, o cheiro derrama Humberto Pisadinha Não encontro amor lá em casa, o jeito é buscar na rua Nosso amor tá bagunçado, e a culpa é toda sua Vou beber de bar em bar, vou passar na madrugada Procurar outra paixão, esquecer a paixão errada Vou viver a minha vida, esquecer o que passou Só não quero é voltar, conviver com esse amor Vou viver a minha vida, esquecer o que passou Só não quero é voltar, conviver com esse amor Não encontro amor lá em casa O jeito é buscar na rua, nosso amor tá bagunçado E a culpa é toda sua Vou beber de bar em bar, vou passar na madrugada Procurar outra paixão, esquecer a paixão errada Vou viver a minha vida, esquecer o que passou Só não quero é voltar, só não quero é voltar, conviver com esse amor Eu vou viver a minha vida, esquecer o que passou Só não quero é voltar, conviver com esse amor Só não quero é voltar, conviver com esse amor O que foi a minha vida, esquecer o que passou